A batalha começa! A batalha começa! Bolsa inimiga atestada no horizonte. Cruzador inimigo detectado! Encoraçado inimigo avistado! Caça! Cruzador inimigo avistado! Encoraçado inimigo detectado! Penetração confirmada! Caça retornando ao navio! Torpedos a bombordo! Torpedos a bombordo! Encoraçado inimigo detectado! Encoraçado inimigo detectado! Encoraçado inimigo dene! Encoço! 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 A Kate? Carte! Aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Porta-viões de inimigo destruído!